Fala galera, beleza? Bom, se você não é inscrito no canal, por favor, considera se inscrever, deixa o like aí, ajuda a gente. Alguém já reconhece esse carro aqui, por acaso? Alguém sabe de quem é esse carro? Ou o nome desse carro? Esse carro tem um nome. Vamos ver quem manja aí. Bonito, a Saveiro, viu? Bom, galera, a Saveiro é do parça aqui, do Danilo Crespo. É nóis! A gente fez a brincadeira lá no Instagram, a galera curtiu a brincadeira. E tá aí, o Danilo trouxe hoje a Madalena pra gente aqui. Só frio, coitado, hein? Pra gente fazer algumas coisas, né? É. E aí, como é que foi, cara? Foram quanto tempo de estrada? Quantos quilômetros deu? Quanto a 600, a gente saiu lá uma hora da manhã, chegamos aqui nove horas, eu acho. Londrina? Londrina. É, é chão. A gente fez de boinha, né? E cara, eu não sabia que um carro tão baixo conseguia andar. Aqui ela tá em que setup de suspensão agora? Tá no médio? Tá na metade. Tá na metade, gente. Isso aqui é a metade, cara. Que animal. É muito irado, sabe? Como é que funciona aí, deixa eu ver? Confia. Ah. Altura 3. Isso é o mais alto que fica? Não, mais alto. Isso. Bom, galera, isso aqui é o mais alto que fica, o carro do Danilo, cara. É o mais baixo? É. Deixa eu ver. Você aperta a volta. Olha. Olha. Nossa, cara. Olha como capeta no chão. E você anda assim, velho? Você consegue andar nessa altura ou não? Anda? Não, assim não. Não. Assim anda. Assim anda. Assim anda. Assim anda lisa. Pô, mas não pega aqui nada, cara? Ela vem até aqui, ó. Não, vira tudo. Ah, vira. É verdade. Esse barulho aí, o que que é, cara? É do compressor? Compressor. Deixa eu ver. Vamos mostrar essa... Ah, tá. Bom, galera. Seguinte. O que que a Salveiro do Danilo tá fazendo aqui? A primeira coisa que ela tá fazendo aqui é pra gente fazer uma coisa que a gente defende muito no canal. A bandeira que a gente defende muito no canal, que é o quê? Quebrar qualquer tipo de preconceito. Por quê? Existem algumas vertentes de carro. Que a galera gosta. Carro forçado, carro baixo, carro com som. Hoje o Danilo tá trazendo um carro aqui pra gente, que é um carro baixo, certo? E tem som aí também, né? Que você não trouxe, né? Enfim. Então o Danilo tá trazendo um carro baixo com som. E a gente vai mostrar justamente que dá pra você ter um carro baixo com som e com preparação. A gente vai fazer uma preparação nesse carro aqui, tá? E o que que é legal, cara? Mostrar que o que mais vale, o que é maior de tudo, cara, é o amor por carro. É a paixão que a gente tem por carro. Eu gosto de carro, velho. O Danilo gosta de carro. Pronto, é só isso que importa, cara. Todo mundo aqui gosta de carro. Então a gente vai fazer um negócio pro Danilo aqui, curtir ainda mais a saveiro dele, cara. Ô Danilo, isso aqui já é uma conquista, certo? Isso aqui já é um sonho realizado a saveiro dentro que ela tá aqui agora. A Madalena. Cara, dentro desse sonho aqui, você acha que tem mais espaço pra alguma coisa? Falta alguma coisa pra você? Ah, sempre tem, né? Ah, tipo, já andei em carro turbo, mas aqueles carros tipo Audi, essas coisas, você coloca um escape, faz barulho. Mas, ah, eu tenho um sonho de turbinar aqui, de colocar um kit preparado, entendeu? Galera aí do canal, você acha que a gente deve fazer um kit aqui, um kit de alegria pro Danilo aqui? De alegria, vamos? Desce o Danilo no comentário, o que que eu fiz de, eu pactuei aqui com ele, falei Danilo, traz seu carro aqui, vamos bater um papo, ver se a gente consegue fazer as coisas funcionarem, eu vou tentar trazer parceiros pra esse projeto aqui, e se eu conseguir, eu gostaria sim de fazer um kit turbo aqui nesse carro, ainda não posso prometer, mas o que eu queria fazer era um kit turbo aqui, uma coisa não tão básica, porque o barato pode sair caro, entendeu? Então fazer uma coisa que seja legal, uma coisa que deve você andar aqui com seus 0,6 até um quilo de pressão, porque esse aqui é um motor 1.6 AP, ele é fortinho já. É forte, é forte. Então vamos tentar, desce o Danilo no comentário se vocês acham que esse carro deve ser aspirado, deve ser turbo. Mano, chato lá aí que vai ter que sair daqui com gripe. Tomara, vamos trabalhar pra isso. Mas é isso aí galera. Tá cansado aí né bicho, 600km? Cansei hoje. Olha quem chegou aí, e aí vida boa? Bom dia galera. Hã? Ah não, é. De novo. Tipo praia. Olha os caras, velho, vocês tão na praia. Olha aí, é líder isso aqui, não é? Não, é coisa líder. Bom, vou roubar a câmera aqui agora, falou pra você. É, onde você vai, Fernando? Cara, eu vou levar o Danilo lá agora pra ver um... Vou atissar um pouco a curiosidade dele aqui, vou levar ele pra ver um monstro. Não, você vai levar ele, você não tem que sair o piloto, não é nem vou. Não, 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 eu vou levar você lá agora pra você ver um turbão sendo acertado. Ah, você vai acertar lá o... É, o que acontece, a gente tá com um carro aqui de um amigo nosso, e cliente, mas muito mais amigo. É, o carro já veio de um outro preparador, ele... Cara, o carro veio com uma série de problemas. É, o Tomil já deu, fez a mágica dele aqui, deixou tudo redondinho, e agora a gente vai com a CF lá pra fazer o acerto do carro. E daí já vamos dar uma aguçada no sentimento... Vocês gostam, hein? Ah, é aquele negócio, a abelha pica, né, aí já era, né? Acho que você ia gostar. Demorou, então bora lá, vamos lá. Olha o carrinho do ACF, olha o carrinho do ACF. Bom, pra quem não lembra, clica aqui, a gente já filmou esse carro aqui, é um demônio, viu, esse picanto aqui. Bom dia, CF. Como vai? Tudo bem, melhor agora. Bom dia, jovens. Bom dia. Bom, contei pra galera a história, que esse carro aqui já veio de um outro preparador, o Tomil já fez a mágica lá em cima, já deu um tapa, e agora você vai fazer a grande mágica aqui, que é o segredo, é o mapa, né? Vamos aí. Então. Pra isso que aqui estamos. Já tá lá fuzando. O que que esse carro tem, é, pistão e biela forjado, FuelTech, é, FT400, sonda wide, tem os PS10 de pressão de óleo, de combustível. Bom, é, pra vocês, é uma mão com açúcar, né? É bem mais fácil, né? Toda a instrumentação já montada no carro, wideband, sensores de pressão, o resto é. Ó, pra vocês verem como esse carro, ele veio ruim aqui pra o Super. Eu, assim ó, um leigo, só de entrar no carro, ele já veio um problema aqui, tá, ó, ó, dá uma olhada, ó. Esse carro, ele tem 70 de sonda na, é, de sonda na wide aqui, com o carro parado em marcha lenta, ou seja, tá consumindo combustível pra caramba desnecessário, certo? O carro tá muito gordo, tá bem gordo de lento. Então isso era uma das reclamações, inclusive, do dono do carro, né? Que ele vinha dar um rolê com o carro, ele falava assim, cara, eu vou até a padaria que é na esquina de casa, eu gasto meio tanque de combustível. É óbvio, né? As pessoas colocam muito combustível pro carro não quebrar. Então a gente já tá acostumado com isso, mas o ASEF tá aqui hoje pra resolver esse problema. Esse aqui, como é que você vai fazer? Você vai dar tapa ou vai fazer tudo? Esse aqui a gente vai fazer tudo do zero, né? Eu já peguei as informações de como que eles tinham feita a ligação, né? Sim. Das entradas, o que que ele tava usando, a gente já modificou algumas coisas, eles tinham, tipo, um atuador de marcha lenta, mais ou menos ali. Mais ou menos, né? É, bem mais ou menos, tinha bastante entrada de ar falsa, né? A gente corrigiu isso também, até uma das razões pela qual o carro tava, né, bem mal acertado de sonda é porque ele morria muito, né? Então o cara engordava pra ganhar muito mais estabilidade, os bicos não eram tão, né, tão bons ali, a pulverização, mas agora já vai conseguir rodar direitinho, né? É isso aí, vai ficar bonito, então daqui a pouco a gente vai pro dinamômetro, a gente ainda tá aqui na garagem da AutoSuper. Tem que do ASEF mexer alguma coisinha e a gente lá pro dinostase, sei lá, pro nosso amigo Ademir. Beleza? Valeu! Bom, galera, já chegamos aqui no dinamômetro, o ASEF já veio olhando o comportamento do carro na rua, viemos em dois carros, estamos com o Joke aqui, que hoje eu vou fazer o mapa do carro, hein? Ele falou que já deixou o carro bem mais ou menos assim, aí agora a gente vai testar o tudo que dá, que não dá pra testar na rua, dando provavelmente aí seus 200 km por hora aqui em cima do dinamômetro. Tchau! O que é isso? Você vai me dar uma dica, fera? Pô, tem um curso de um rapaz aí, o cara é bom mesmo? O cara é tuner aí? O cara é bichão. É, só que ele fala espanhol. Ah, é? Esse que é o problema. Pô, eu vou ter que aprender a falar espanhol então. É, vai ter. Mochachos. Engordou, né? Engordou demais agora. É, ele engordou de alta, agora eu vou ter que tirar, por isso perdeu potência. Agora eu venho e ajusto o combustível de novo. E agora mudou totalmente o acerto. E agora mudou muito o acerto. Falei pra você que vinha? Quanto quilo aí? Quilo 1, não mexeu em sete. Ah, não veio? Não, não veio não? Esse já era um pico. Não mexeu em pressão ainda. 1,1 kg? É. 1,1 kg? Só combustível. Aí sim. Combustível não dá diferença não, jovens. Não, não, imagina. Esse negócio tá errado. Só torce a porca aqui, isso que é o certo. É. Tá bom. Opa! É isso mesmo, produção? É isso mesmo, produção. Faltam quantos? Quatro? Ih, rapaz! Pode-se parafuso? Não, hoje não. Estamos sem pico. Se tivéssemos pico, com certeza daria. Bom, agora o Assef vai dar um sustinho nos moleques, só pra eles verem o que que espera eles aí. Vamos ver. Ah, rapaz! Doce doce! O bagulho não tem fim, louco. Mas tem que ir dozando ali. Você vê que eu vim dando, tira, tira, ele não gruda, né? Não tem chão. Você é louco! Espera aí, vamos ver ali. A gente pega uma via que pode dar uma velocidade um pouquinho maior, você vai ver como... Acho que terceira ele deve botar no chão. Vamos ver. Ele colocou ali no dinamombo, acertou, mano. Oh, bagulho é coisa de louco. Rapaz, doce de Deus! Gente, esse maluco é doido. O bagulho é doido, que é onde é esse Veloz Furioso, tira. O bagulho é doido. Da hora! Você é louco! O que arrepia! O barulhinho dele também é muito legal, não? Gostoso! Carrinho bacana, velho. Você é louco! O meu ficou top demais, mano. É, Madalena é assim, velho. É daí pra cima, o buraco é daí pra baixo, tio. Ela vai abrir as... Ela tava dentro. Ela vai abrir as pernas, Madalena. Não vai aguentar, não. Ela abriu o agregado no meio. Lixa terceirinho ou não, jovem? Terceira marcha, será que acabou? Será que lixa terceira ou não? Você é louco, né? O carro colocou do mesmo jeito. Ignora, tio. A hora que ele engruda a terceira é da hora. Viu? Você é louco, velho. Aí, ignorante, hein? O carro colocou. Bom, e aí, Danilão? Isso é louco, o barulhinho é forte, né? E aí, deu uma travadinha? Deu uma travadinha? Travada? Os caras loucos, rapaz. É o Jess, o veloz com o veloz. E aí, ficou do Jess Cria, Sérgio? Ficou legal, tá dando uma despregada ali em terceira, tá bom. Tá, né? O Sérgio já saiu com os moleques lá, vocês viram aí na gravação. O Danilão já passou um medo, já sabe o que tá por vir aí pra ele. Então, agora é o cuidado da Madalena lá, vamos embora. A Madalena vai abrir as pernas. É nóis, valeu, mano. A Madalena vai abrir as pernas.